Olá pessoal, espero que todos estejam bem e com saúde nessa pandemia Vamos para mais uma aula de editoração musical utilizando o software, final e versão 2014 Hoje vamos abordar mais um tópico da ferramenta Smart Shape, traduzindo ao pé da letra a forma inteligente Primeiro, antes de qualquer comando que você deve utilizar, você tem que selecionar a ferramenta E uma das formas de selecionar a ferramenta é clicando no ícone A ferramenta Smart Shape é representada pelo sinal crescendo com a ligadura Selecionar a ferramenta vai aparecer a subbarra E hoje vamos abordar essas condições aqui dos traços com delimitação nas extremidades Sem delimitação nas extremidades e com apenas uma delimitação nas extremidades Isso eles, com traço contínuo e com traço pontilhado Antes de mais nada eu quero dizer qual é a funcionalidade dessas coisas na partitura Existem várias, várias mesmo, certo? Mas uma bem que eu sempre vejo nas parturas barrocas é quando você tem emiulas O que é emiula, né? Emiula é quando você tem uma acentuação de um compasso dentro de outro Então geralmente a gente encontra esse tipo de indicação, certo? Para indicar as emiulas, tá? Como é que funciona todas estas opções da ferramenta Smart Shape? Todas elas com duplo clique, segura e arrasta, tá ok? Então, nesta primeira aqui a gente tem o traço pontilhado com delimitação nas duas extremidades Segura e duplo clique com o botão esquerdo, segura e arrasta Então tá aqui Sempre eles vão ter pontos de edição, tá? O Shakebox central e o das extremidades Os das extremidades para você manipular onde começa e termina E o Shakebox central para você mover Mover ou o botão direito ele vai te dar muitas opções aí Inclusive ali, deletar Já é? Então observem que a gente tem aqui, ó No final eu vou aumentar aqui o zoom Da paia Para a gente poder ver que é bem pequenininho A delimitação, certo? Da Do final do traço, tá ok? Como foi que eu aumentei? Ctrl mais Para diminuir, Ctrl menos Ok? E aí a gente tem isso, mais uma vez Com o traço pontilhado Certo? Depois a gente tem isso Com uma delimitação em apenas uma extremidade Vou aumentar mais uma vez aqui Para a gente poder visualizar Com mais detalhes Aqui, ó Selecionando outra ferramenta Esses pontos de edição saem, né? Então observe que a gente só tem Em uma extremidade Também Tracejado Tá aqui Tá ok? Deixa eu experimentar uma coisa aqui Se você Clicar ao contrário Observe Sempre Eu fiz aqui, ó O clique da esquerda Para a direita Aí a delimitação Ficou no lado direito Se eu fizer Se eu fizer da direita Para a esquerda A delimitação Do traço Vai ficar Desculpa Vai ficar No lado esquerdo Jóia? Isso acontece também Com o tracejado aqui, ó Da esquerda Para a direita E da direita Para a esquerda Jóia? E por fim A gente tem aqui O traço pontinho Tá? Observe que ele tem Essa opção De você poder fazer A Em Deixar ele em diagonal, né? Aqui, ó Lembrando que o shakebox É sempre para Mover Ou Usar com o botão direito E aí você Tem essa gama De Opções Da mesma forma O Tracejado Ok? Se você tiver Qualquer dúvida Sobre essa ferramenta Ou outra Por favor Deixe aí Um comentário No vídeo E faremos o possível Para Atender A tua Facilitação Abraços